Pessoal, a questão de número 2. Converta as frações para a forma decimal e classifique cada número em decimal exato ou dízima periódica. Aqui nós temos, ó, 4 dividido por 5, 5 dividido por 9, 15 dividido por 4 e 17 dividido por 3. Então, é pra vocês converter essas frações em números decimais e depois dizer se ela é decimal exato ou se ela é dízima periódica. Vamos ver o que que é isso? Decimal exato e dízima periódica? Então, vamos lá. Na letra A, a primeira coisa que você vai fazer é dividir 4 por 5, certo? 4 não dá pra dividir por 5, você aumenta o 0, aqui você acrescenta o 0 e uma vírgula. 40 dividido por 5, 8, 8 vezes 5, 40. Para 40 não sobrou nada. Então, a resposta aqui da letra A é 0,8. Como não sobrou resto, gente, então ela é um decimal exato, viu só? Se não sobrar resto, você escreve decimal exato, tá ok? Vamos fazer a letra B. A letra B você também vai dividir 5 por 9. Vamos lá, 5 não dá pra dividir por 9, você aumenta o 0, aqui você acrescenta o 0 e uma vírgula, certo? 50 por 9 vai caber 5, né? 5 vezes 9, 45. 45 pra 50, faltou 5. Agora, eu aumento o 0, vou dividir de novo. 50 dividido por 9 é 5 de novo. 5 vezes 9, 45, para 55. Observa só que o resto, sempre a mesma coisa, a divisão não termina. Então, aqui é uma divisão do adísima periódica infinita, onde você vai colocar 3 pontinhos, porque continua, né? E aqui você vai colocar assim, ó. 0,555, pontinho, pontinho, pontinho. É decimal exato, gente? Não, é uma dísima periódica, tá? Tá ok, pessoal? Vamos para a letra C. 15 dividido por 4. 15 dividido por 4. 15 dividido por 4, vai caber 3. 3 vezes 4, 12. 12 pra 15, faltou 3. Aumento o 0, acrescento uma vírgula. 30 dividido por 4, 7. 4 vezes 7, 28. Para 30, 2. Aumento o 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, gente, aqui não sobrou o resto, deu certinho aqui, ó. Deu 3,75. Isso aqui é igual a 3,75. Como deu uma divisão que não sobrou o resto? Ele é um decimal. Exato. Tá bom, pessoal? Vamos, agora falta só a letra D, né? Na letra D aqui, 17 dividido por 3. 17 dividido por 3, vai caber 5. 3 vezes 5, 15. 15 pra 17, 2. 2 pra dividir por 3, não dá. Se aumenta o 0, acrescentou a vírgula. 20 dividido por 3, vai caber 6. 6 vezes 3, 18. 18 pra 20, faltou 2. Aumento o 0. 20 dividido por 3, 6 de novo. 6 vezes 3, 18. Para 22. Aí, a gente nota que aqui também nunca termina, né? Sempre vai dar 6 aqui, ó. Então, é uma dízima periódica também, né? Então, vocês colocam aqui, ó. 5,666 pontinho, pontinho, pontinho. Dízima periódica. Pessoal, já dá um curte aí pra me ajudar, tá? Tia Bel ajudando vocês e vocês me ajudando. Beijos da Tia Bel. Tia Bel ajudando.